O Eliton Dias percorreu o bairro Parque Piauí no final da tarde dessa segunda-feira. Conversou com comerciantes e moradores. Há menos de um mês para o pleito, o candidato a governador pelo PT falou com otimismo quanto à perspectiva de vitória logo no primeiro turno. E reinterou que são prioridades do plano de governo, a saúde e a segurança. Já tomei uma decisão, assumindo o mandato, vamos tratar a saúde e segurança de forma emergencial, com um decreto inclusive de calamidade, para que a gente possa ter aqui força federal, possa garantir as condições de um atendimento emergencial enquanto a gente organiza.